Olá, está começando mais um episódio da Arte de Se Relacionar e aqui eu e meus convidados falamos sobre networking e como isso pode te levar ainda mais longe. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Jorges, CEO e fundador da rede de açaí Oakberry. Jorges, seja muito bem-vindo. Jorges, 34 anos, empreendedor, fundador da Oakberry no nosso programa. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado você, Marta. Obrigado, BTG. 35, estou um pouco mais velho, fiz aniversário antes de ontem. Ah, parabéns. Final de semana, então, o pessoal ainda não está sabendo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Bom, primeiro eu sou fã da sua marca. É uma pessoa saudável, não tem como não ser. É uma delícia e refrescante e um produto brasileiro. Conta um pouquinho para a gente, que eu acho que todo mundo tem curiosidade, porque é uma marca nova, com uma pessoa super jovem à frente, fundando a marca. Como é que você teve essa ideia? Como é que você acordou de manhã e viu esse mercado na sua frente? Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com açaí. Não é algo que estava... Eu era consumidor, mas não é algo que estava tão presente assim na minha vida. E morando fora do Brasil, que eu percebi o potencial que o açaí podia ter como uma commodity a ser explorada através de uma marca que pudesse se apropriar daquilo. Então, foi na Califórnia que eu entendi, porque as pessoas estavam indo atrás, claro, de alimentação saudável. Estavam acostumadas a consumir no padrão americano de alimentação rápida. E eu falei, pô, tem uma vantagem de ter sido nascido e criado no Brasil e saber que açaí é algo que pode ser padronizado, que poderia ser padronizado para conseguir atender esse público global que quer padrão, que é preço, que é rapidez, mas que quer principalmente qualidade, branding, etc. E foi daí que saiu a ideia de começar a desenhar o modelo de negócio da Oak, muito parecido com o que ele é hoje. A Oak, o momento mais incipiente dela é muito parecido com o que a gente entrega hoje para o público depois de sete anos e quase 700 lojas. Teve alguma marca que te inspirou? Ou alguma com o modelo de embalagem, o modelo de entrega? Não precisa falar os nomes da marca, mas tipo mercados que você se inspirou? Tem. E eu acho, eu sempre gosto de falar o nome da marca, o pessoal do PR sempre fala, não, não fala o nome de marca e tal, mas eu acho que tem que aplaudir quem serve de inspiração e quem faz o negócio bem feito. Lógico. Então, o Starbucks sempre foi uma inspiração muito grande para a gente. História de sucesso, né gente? Você se inspira em histórias de sucesso. É, não tem muito por que não, né? Se você conseguir se apropriar ali da parte boa que aquele negócio tem e o que eles fizeram de mais diferente foi justamente pegar algo muito óbvio e que já estava super batido, que é café, e transformar aquilo num estilo de vida e fazer com que aquilo fosse parte do dia a dia das pessoas, meio que sem elas perceberem por que elas estavam indo até a loja, por que elas estavam comprando e por que elas estavam pagando mais caro e por que elas estavam tirando foto e botando na rede social e isso fez com que a marca se transformasse em algo muito maior do que o produto em si. Então, a Starbucks sempre foi uma grande inspiração e eu acho que a gente, de alguma forma, conseguiu trilhar esse caminho de fortalecimento de marca com uma commodity que até então era tratada de uma maneira muito indiferente. Agora, uma pergunta. Por que você começou o nome Oak Berry? Porque eu penso assim, açaí, eu falo, e por que inglês? Mas, momento um, dado que você era brasileiro e o produto era brasileiro e por que Oak Berry? Eu sempre pensei no Oak Berry como uma companhia que tinha um destino global. Eu acho que a hora que você fortalece muito, vou ser repetitivo, mas a hora que você fortalece muito a commodity, o nome da fruta, o nome do produto que você está vendendo, você acaba sendo um detrator da própria marca que você está criando. Então, eu queria que a marca fosse o mais forte e que as pessoas falassem em algum momento que elas queriam tomar um Oak, ou tomar um Oak Berry, e não que elas queriam tomar um açaí. E aí, o Starbucks é um bom exemplo para isso também, né? Starbucks não tem nada a ver com café. Eles têm o coffee lá embaixo, mas se não tiver, todo mundo sabe o que é, porque a marca justamente virou a referência e virou muito maior do que a commodity em si. E muitas outras marcas são isso, né? A gente fala o nome da marca e a gente refere ao produto, você tem razão. É, tem um exemplo que eu gosto de dar até, que é super legal, que eu me orgulho, que é na região dos países árabes, né? Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein. Quando a gente entrou na região há três anos e meio, quatro anos atrás, eles nunca tinham visto o açaí. Então, a gente não sabia direito como ia ser a reação. A reação foi ótima. Hoje tem 70 e poucas unidades nessa região. E na Arábia Saudita, o público tem certeza que a tradução de açaí para inglês é oakberry. Porque eles tiveram o primeiro contato através da oakberry e eles acham que aquela é a tradução. Eu vou chegar na Amazônia e falar que eu quero um oakberry. Exatamente. O cara vai falar que eu quero um oakberry na Amazônia. E eles... Eu cheguei na Arábia Saudita esse ano em março, o cara da alfândega, a hora que eu estava com o boné da oakberry, ele... Eu vou na oakberry todo dia, tal. Então, você percebe que isso virou parte da cultura de um país que não tinha absolutamente cultura nenhuma de açaí. Eu acho que fortalecer a marca acaba proporcionando essa oportunidade para a gente de conseguir transformar o relacionamento com o consumidor em algo mais forte do que simplesmente com a commodity ou com o produto em si. Você pegou um ponto importante. Já do que esse programa é a arte de se relacionar, você tem um desafio enorme. Eu faço vários congressos no mundo inteiro pelo banco e eu sempre insisto em dizer que a gente tem que estudar a cultura que a gente vai. E desde o americano que faz uma reunião rápida, até o árabe que tem uma cerimônia maior, até o europeu que geralmente gosta de ter em volta de uma mesa, o italiano é diferente do francês e assim por diante, como você sabe. Como é que foi você abrir negócios em diferentes países? Como é que você faz esse estudo? Vamos aprofundar um pouco aqui. Assim, a gente sempre tenta não estudar demais a ponto de se assustar com as potenciais diferenças. Então, eu sempre gostei muito de viajar e tive a oportunidade de viajar bastante, mesmo antes da Oakberry. Hoje eu viajo muito mais, mais do que eu gostaria até, porque cada hora a gente tem que estar em um lugar, mas eu acho que cada vez mais, principalmente na era de redes sociais, etc., o público é cada vez mais parecido, independente do lugar que você está. Então, o que eu percebi é que a maneira de consumir qualquer tipo de produto na Arábia saúdita, na Austrália... Eles pegam o fast food assim, o Oakberry, sai andando com o Oakberry assim também na Arábia saúdita? Sim, sim. Ah, que legal. E o fast food vai muito bem na Arábia saúdita, por N motivos, né? Um, porque eles eram muito carentes de qualquer outra coisa que não fosse super local. Dois, porque eles estão se ocidentalizando cada vez mais. Sim. Três, porque social media faz com que eles queiram ter o mesmo tipo de serviço, de contato, de produto que as pessoas estão tendo na Europa, nos Estados Unidos. Quatro, porque é um público que geralmente, o público economicamente ativo, ele estuda fora, ele viaja muito, ele vai muito à Europa, vai muito aos Estados Unidos. Então, a cultura e cada vez mais a cultura de todos os países, os mercados, ela está mais parecida na maneira de consumir. O que a gente faz é sempre tentar tratar a Oakberry como uma empresa global, mas com características locais para que esse sentimento familiar para o público exista. Então, na Arábia saúdita ou nos Emirados Árabes, o pessoal está acostumado com dates, com frutas secas, etc. A gente vai colocar isso como um topping disponível para eles. Que legal. A gente vai colocar o café, que é algo que faz parte da cultura e que se não tiver café, ele nem para para sentar em lugar nenhum. Então, a gente sempre tenta fazer um carinho especial para cada um dos públicos, mantendo o padrão da Oak, se você chegar no Oakberry em qualquer país, você vai saber pedir porque você já consumiu no Brasil e o modus operandi é exatamente o mesmo, mas com essas características que dão esse afago no coração do público local para que eles tenham essa percepção de que, ok, isso aqui é uma companhia global, mas respeitando as nossas características. Então, na Austrália, eles gostam muito de sementes e nut butters e tal. Então, a gente produz a pasta de amêndoa, a pasta de amendoim, a pasta de castanha de caju na loja fresca, na frente do pessoal, porque eles gostam e isso faz diferença. Que legal. Então, são pequenas coisas, mas que fazem diferença e que a gente usa também na maneira de se comunicar um pouco com o público. Se você reparar, às vezes vai ter uma diferença da paleta de cor que a gente usa no Instagram de um país para o outro ou o tipo de evento que a gente participa. É sempre roxo, mas tem outras coisas ali que podem servir para... Que são do país. Que são do país. Que legal, porque a pessoa consegue ficar mais próximo da marca que é o que você quer. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente nunca vai fazer um statement político com a Oakberry. Lógico. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa, em lugar nenhum. Então, nos Emirados Árabes, a maneira com que eles entendem o sheik, por exemplo, do Emirado dele, o sheik de Dubai, não tem ninguém que não gosta do sheik. Então, todas as marcas do país, do Emirado, vão fazer algum tipo de homenagem no dia do sheik, por exemplo. E aí a gente vai lá e faz também. É algo que a gente nunca faria em nenhum outro mercado, mas que serve como, ok, a gente está aqui com vocês e a gente entende e a gente, de alguma maneira... A gente achou que não vai trocar, né? Então, é isso. Melhor não entrar no mérito, mas se eles acham que ajuda nesse relacionamento, a gente vai tentar fazer. Enquanto você falava, eu fiquei pensando, como é que você, dado que você cria esse atendimento bem parecido ou igual em todos os lugares, como é que você recruta dois? Como é que você treina em diferentes idiomas? E, por fim, quão presente você é em motivar todas essas franquias e essas lojas? A gente, hoje, a Ok está estruturada de uma forma que a gente tem times locais e preparados para conseguir tocar essa expansão da maneira mais padronizada possível. É claro que é impossível a gente ter um escritório ou um espaço de treinamento em todos os países que a gente está. Então, a gente costuma ter hubs em cada uma das regiões, né? Na Europa, por exemplo, a gente tem o nosso escritório na Europa da própria Oakberry em Madrid e aí a gente tem os escritórios satélites, que são os escritórios dos master franqueados que são treinados pela Oakberry para poder fazer o treinamento das unidades novas que vão abrir naquele país. Então, você reúne os líderes? É. Na verdade, é um processo corrente desde o momento em que a gente decide que vai inaugurar um novo país. A gente vai treinar a primeira equipe desse novo país e essa equipe vai estar preparada para repassar esse treinamento para as novas unidades que forem abrindo. A hora que abre uma unidade na Espanha, por exemplo, eu não preciso mandar ninguém do meu time da Oakberry, do nosso escritório de Madrid, porque o nosso time do master franqueado já está preparado para treinar cada um dos funcionários dessas novas unidades. Essa é uma das vantagens do mercado de franquia. Você consegue ser mais leve no sentido de estrutura e, mesmo assim, seguir com uma expansão que seja acelerada e que respeite os padrões da marca. Você tem algum report diretamente a você ou ao teu time, ao escritório central, para você conseguir ter o controle de qualidade? Porque o controle de qualidade é muito importante no seu negócio quando você está criando uma brand lover que você quer ter, né? Então, você consegue ter esse monitoramento direto? Ele podia ser mais na ponta do lápis e mais eficiente. Mas a gente acaba tendo muito contato com os master franqueados. Isso é basicamente o que eu faço hoje na Oak, né? Quantos master franqueados são? Ah, boa pergunta. São uns 25 master franqueados em vários países diferentes ou em blocos de países menores e regiões específicas. E eles é que se reportam ou a mim ou, por exemplo, o nosso master franqueado do Canadá. A gente tem um para o East Canada, um para o Western. Esse cara vai se reportar para o nosso time Estados Unidos. A gente tem um CEO, um Head de Operações Estados Unidos, que está baseado no nosso escritório de Miami e a mesma coisa os nossos master franqueados de Europa com o nosso escritório, o nosso Head Europa, que está baseado em Madrid. E aí, por sua vez, eles é que vão se reportar a mim. Agora, o resto, por exemplo, os árabes. Hoje, agora, meia hora atrás, eu tinha um call com os árabes e eu falei para o Renato, meu sócio, faz o call porque eu tenho outra coisa para fazer. E aí ele entrou no call e eles falaram, ah, não, a gente não quer fazer porque a gente quer que o Jorge esteja no call. com certeza para falar alguma coisa que não vai ser transformacional nem nada, mas a maneira deles de trabalhar é muito com relacionamento, eles querem muito que você esteja próximo, então eu preciso ir para lá duas, três vezes por ano, você precisa ter essa proximidade um pouco maior, bem diferente do, sei lá, do alemão, por exemplo. Ou do americano, acho que é o americano mais livre também. Do americano também, do americano também. Me fala, como foi sua trajetória dentro da Oak? Você começou, você fundou, como é que você montou time? Como é que você escolheu sócio? Você falou de um sócio, o Renato, ele começou desde o começo com você. Como é que você dividiu função? Qual é o seu talento? A gente nunca parou muito para pensar, né? Quando o negócio começa a crescer, na velocidade que a Oak cresceu, e com a pouca experiência que eu tinha, eu acho que a gente tem que meio que respeitar o momento e... Fazer tudo. É, de tudo um pouco. Talvez o meu talento seja ser um cara generalista no bom sentido. Então, eu entendo um pouco de tudo. Talvez eu entenda muito de conseguir me relacionar com as pessoas e extrair o melhor delas, mas é isso, assim, eu não sou um cara financeiro, eu não sou um cara de RH, eu não sou um cara de marketing puro, mas eu gosto muito de marketing e sei que eu entendo, porque eu sei o que é legal e... É o que se replica para você. É, no fim do dia é o que faz diferença, né? A gente foi construindo o time da Oak, fazendo questão de que a cultura que a gente tinha para o negócio era o ponto preponderante para aquela pessoa crescer dentro da empresa. E é assim até hoje, né? Então, eu me preocupo muito mais com o coração de quem está trabalhando com a gente do que com o currículo de quem está trabalhando com a gente. Porque a Oak, ela é muito nova e a gente sabe que a gente tem ferramentas hoje, N, que estão disponíveis para você conseguir suprir qualquer deficiência técnica. Agora, a deficiência cultural de dentro da companhia, numa companhia tão nova e que cresce tão rápido assim, é algo que pode acabar destruindo o negócio, né? Desde a base da pirâmide. Então, sempre foi a nossa maneira de pensar. Você tem plano de carreira para os funcionários? A gente tem plano de carreira para os funcionários e é algo que também, que é construído meio que junto com eles e ao longo do tempo. Porque com a velocidade que as coisas acontecem em tantos lugares ao mesmo tempo, tem muito funcionário meu que tem muito mais noção do que é um plano de carreira do que eu, né? Então, assim, a gente tem que ouvir e ter essa troca e entender para ter certeza que está todo mundo feliz e entendendo que a gente está fazendo o melhor que a gente pode da maneira mais eficiente possível. E falando do Renato, o Renato é meu amigo há 20 e tantos anos, é cofundador da Oc, então eu já tinha desenhado o modelo do negócio e tal, estava para começar o negócio de fato na Califórnia. E aí, no almoço, eu conversando com ele, ele falou, pô, que legal, tal, não sei o que. Eu falei, quer me ajudar? Vamos nessa. E ele topou e foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele é um cara completamente diferente de mim. e foi, sem dúvida, quem conseguiu ir estruturando o negócio. Sem o Renato, desde o começo, com certeza o negócio tinha sido muito diferente. E a gente tem outros sócios também que ajudaram a gente desde o começo. E cofundadores também, outros sócios que entraram ao longo da trajetória, mas é uma dupla interessante. Para quem conhece o Renato e me conhece, sabem que a gente não podia ser mais diferente, que é por isso que a gente dá tão certo trabalhando junto. E quando vocês têm algum atrito, que é normal, a gente tem gente com nossos maridos, mulheres, a gente tem com nossos filhos, enfim, etc., vai ter. Como é que você se posiciona? Eu acho importante a gente falar sobre isso, até porque tem gente que não gosta de fazer negócio com amigo, mas você teve um super sucesso fazendo negócio com amigo, e mais dos momentos de crise. Como é que você faz? Sendo bem sincero, eu nunca briguei com o Renato ao longo da... Ai, para, vai, não existe nunca brigar. Juro, 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 juro. Sério? A gente tem uma relação de confiança muito grande. E é claro que, pô, uma discussão... Uma discussão, o que você faz? Uma discussão besta de dia a dia. A gente nunca chegou num ponto em que a gente teve que decidir o que fazer por conta de uma discussão nossa. Talvez porque, justamente, a gente tem essa confiança e esteja preparado para abrir mão do nosso ego, porque a gente sabe que os dois ali querem o melhor para aquele negócio. Então, às vezes pode levar um ou dois dias para assimilar o que a outra pessoa está falando, e por isso que até a gente acaba não batendo de frente, porque vale a pena pensar um pouco. Eu era muito mais enérgico, era muito mais complexo de se relacionar há quatro ou cinco anos atrás. Hoje eu sou um cara que o pessoal fala que eu estou um Buda agora, que eu estou calmo. O que você fez para ter essa transformação? Eu não sei, acho que foi tanta porrada e tanto estresse ao longo dos últimos anos que ou você surta de vez ou você começa a dar valor para as coisas que realmente têm valor. Então, foi meio que automático. Junto com o psicólogo, psiquiatra, esse tipo de coisa que eu acho que... Bom para todo mundo. Que ajuda também, né? Mas, assim, algo que o Renato sabe que eu... puxo o fio da meada ali, ele sabe que se a gente tiver que decidir alguma coisa e que os dois não estão concordando, o que eu decidi vai acabar sendo o que a gente vai fazer, mesmo que eu esteja errado, e ele não vai jogar na minha cara. Isso é legal, não jogar na cara é muito bom para a relação. Porque ele sabe que eu estou fazendo isso por mim e por ele, né? Não faz sentido que seja diferente. Então, acho que a hora que a gente tem essa crença de que está todo mundo correndo para o mesmo lado, fica mais fácil de não entrar num ponto de discussão. A gente já teve discussão, claro, várias, inúmeras, com outros sócios e etc. Mas eu e o Renato é uma dupla que funciona... Que legal, isso é o relacionamento de conforto que eu sempre falo a respeito, que eu acho super importante, é importante a gente ter. Queria que você falasse um pouquinho sobre a pandemia. Por quê? Porque eu acho que para o teu negócio em específico, para diversos negócios foi um desafio, e a gente às vezes se vê sem saída. E o que você fez? Uma loja 100% consumidora expandindo, crescendo internacionalmente. Como é que foi esse momento 2020 e março? 2020 e março foi o caos, né? Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Liga para o banco para tentar tomar um cajiro e ter certeza que vai conseguir pagar funcionário para não ter que mandar ninguém embora. todas as lojas fechando. A nossa expansão internacional estava começando. Nesse momento você tinha quantas lojas? A gente está falando hoje em 700 e nesse momento de 2000... A gente tinha umas 250 lojas mais ou menos. Gente, olha como o negócio cresceu. A grande maioria delas, 230 delas no Brasil, né? Então o negócio internacional estava muito no começo. A gente começou a expansão internacional em janeiro de 2019. Então em janeiro, fevereiro de 2020, a gente tinha ali 20 e poucas unidades fora do Brasil. O que, assim, claro que a pandemia foi muito ruim, mas a gente expandiu muito durante a pandemia porque o mercado acabou se autorregulando e as pessoas começaram a pensar em diversificar investimento de outra forma. Então a gente conseguiu expandir no Brasil porque, primeiro, você tinha muita oportunidade de real estate, muita coisa que fechou e aí você tinha um bom aluguel para negociar, para abrir uma loja. Mas as pessoas queriam abrir a loja que vendiam um produto que precisava de cliente, sendo que você tinha uma pandemia e a pessoa não conseguia acessar? É, mas todo mundo... A gente lembra como foi na pandemia, né? O Dória ia na televisão a cada 15 minutos e decidia se abria ou se fechava. Então todo mundo tinha uma crença de que em algum momento... Ah, vou decidir que eu vou abrir minha franquia hoje, daqui a três meses, esse negócio de pandemia acabou. Ninguém esperava que fosse durar dois anos e meio, né? Ou até mais, porque até agora tem reflexos importantes. Então a gente... E a gente conseguiu, meio que por conta das ondas da pandemia estarem diferentes em países diferentes, né? Então os Estados Unidos estavam três, quatro meses na nossa frente, né? Quando lá estava no pico, aqui estava em queda. E a Europa também. Então a gente conseguia meio que focar nos mercados que estavam abrindo, enquanto a gente era obrigado a desfocar do mercado que estava fechado, falando de expansão e de... Você pegava as janelas abertas. É. Então a gente cresceu, ou que dobrou de tamanho e meio durante a pandemia, né? Foi falando de número de unidade, de faturamento, de tudo. Então a pandemia acabou sendo um momento em que a gente teve oportunidade de fazer a empresa crescer muito aproveitando essas janelas. E foi um momento também que a torneirinha estava aberta, né? Tinha muito dinheiro no mercado, ninguém podia viajar, o cara recebia o bônus dele e não tinha o que fazer com o bônus dele. Então, né? O que aconteceu com o mercado de carro de luxo, o que aconteceu com o mercado de relógio, o que aconteceu com o mercado de franquia também. Ele acabou tendo... Se beneficiando dessa liquidez que estava no mercado sem as pessoas poderem aproveitar de outras formas que elas estavam acostumadas, né? E para abrir uma loja de Oakberry em 2020 custava 170 mil reais, 150, 160. Claro que é um valor importante, mas é algo factível para alguém que... Lógico, que quer investir. Que quer investir. Então acabou funcionando bem e a gente sentiu os reflexos depois, né? Por quê? Porque a hora que acabou a pandemia e todo mundo voltou, todos os shoppings começaram a cobrar aluguel inteiro de novo. Só que o fluxo levou um ano para voltar, um ano e meio, né? Então, esse gap fez com que os franqueados sofressem muito porque o público não voltou na mesma proporção dos custos, né? E a gente teve que fazer... E até hoje a gente faz um trabalho constante para tentar regular o CMV, para tentar renegociar contrato com o shopping, etc. e ter certeza de que a gente consegue fazer a operação ser viável ou tão viável quanto ela era no período pré-pandemia, né? A vantagem, eu acho, que não só Oak teve, mas todo mundo que está no mercado de alimentação durante a pandemia teve foi de conseguir trazer o público do delivery, primeiro um público novo para as plataformas de delivery, né? Sei lá, meu pai nunca tinha usado uma plataforma de delivery na vida antes da pandemia. Ligava para pedir uma pizza. E agora ele pede no aplicativo, nos aplicativos direto e continua consumindo na loja física também, mas você acaba trazendo esse público novo, né? Então você ganha mais, né? Você ganha mais um público. É, você ganha mais um público e hoje a gente meio que estabilizou num share de 30% de delivery no faturamento total da companhia. 30%. Você já estava preparado para delivery? O teu produto não caía ou você teve que ir aprendendo no meio do processo? A gente já fazia delivery. Não é o produto mais simples de servir no delivery, né? Não, porque ele pode derreter, né? É isso que eu estou pensando. Agora, como a gente já tinha uma capitalidade grande em São Paulo, o raio de entrega das lojas acaba sendo pequeno, né? E na pandemia tinha menos trânsito, menos gente na rua. Então a qualidade da experiência no delivery ela acaba sendo boa o suficiente para fazer aquele consumidor retornar. E não tem jeito. O consumidor já está esperando algo com menos qualidade do que quando ele vai comprar algo na loja, né? Seja uma pizza, um hambúrguer ou um oakberry. Então a gente até hoje vai tendo melhorias, né? Hoje a gente tem um saquinho que é uma camada fina de um isolante térmico para colocar o copo dentro para fazer ele ser entregue da maneira mais próxima possível da ideal ou de uma experiência de loja, né? E a ideia é continuar se reinventando para entregar sempre a melhor experiência. Porque o medo disso, né? Tudo bem que medo não está nas suas palavras, mas é que começasse a ter detratores da sua marca, né? Então tem gente que teve receio do delivery por causa disso. E você, na verdade, foi aprendendo junto com os problemas. Sim. Medo a gente teve, mas era uma questão literal de vida ou morte, né? A gente hoje é 30%, mas teve períodos entre 20 e 22 em que era 75, 80% era delivery, né? Então ou faz e derruba uma vez e aprende a ajustar ou não faz. Ou faz ou faz, né? Então, e de novo, acho que de toda forma o público estava preparado para ter uma experiência diferente porque ele sabe que é impossível comprar qualquer produto em loco ou receber pelo delivery depois de tirar da loja, botar numa bag, botar dentro de uma caixa de pizza e rodar 5, 6 quilômetros, é impossível que seja a mesma qualidade. Então... Não, eu quando peço japonês, eu sei que não vai ser igual do rastrante. Eu não peço japonês em casa, mas tem gente que ama, que adora, prefere e tal. Então, assim, é um pouco de cada um. Você tem que ter essa tolerância de entender. É. Me fala uma coisa, eu quero entrar em um pouquinho Jorge Os Pessoa, tá? Se você não quiser responder alguma coisa, você me fala. Então, primeiro o seguinte, você é super esportista e eu também sou, eu acho isso importantíssimo, eu faço uma correlação com o meu trabalho, resiliência no trabalho e tal. Eu queria que você contasse um pouco para a gente, essa... mais um pouco do de onde veio isso e como é que você faz o paralelo com a saúde e a determinação do esporte para o seu trabalho e você é empreendedor. Assim, eu sempre fui louco por automobilismo, por carro e tal. Não só eu, né? Acho que é um negócio muito do brasileiro e do homem, né? De gostar disso. E na família, eu meio que cresci com meu pai, meus dois avôs, meu tio, todo mundo sempre gostou muito de carro e tal. Então, foi algo meio natural. E eu sempre quis ser piloto e... Profissionalmente? É, quando eu era pequeno, o sonho era ser profissionalmente, né? E até tentei um pouquinho no kart lá atrás, mas meu pai falava que eu era grande demais e tal, que não ia... Não ia caber no carro. É, não ia dar certo e tal. E foi bom, porque se eu tivesse tentado, muito provavelmente não ia ser um... Um bom piloto. Um bom piloto ou bom o suficiente para ter feito a vida com isso e não ia ter o Kiberi também. Então, no fim do dia, tenho que agradecer o meu pai por ter não me incentivado nessa. E a hora que eu tive a oportunidade de fazer isso, né? Depois de mais velho, eu abracei a oportunidade com tudo, porque é algo que eu sempre quis e eu acho que acaba sendo uma válvula de escape necessária para o tipo de vida que eu levo e, ao mesmo tempo, algo que te ensina muito a correlação que você tem de... a hora que você está... E às vezes parece que você está tentando inventar uma correlação que não existe, mas é muito parecido. A responsabilidade que você tem a hora que você está num carro guiando com outros 30 carros e qualquer erro que você cometa ali está colocando em risco a vida daquelas outras pessoas e a sua, e a concentração que você tem que ter e a tomada de decisão rápida, mesmo sabendo que você está com medo, mas que você vai ter que escolher e fazer aquilo, é parecida com o que a gente faz no dia a dia. É um exercício, né? E também porque, assim, eu acho que é o único momento, junto com o momento quando eu gosto de esquiar. Então, quando eu estou esquiando, é um momento que eu consigo meio que desligar. Agora, quando eu estou dentro do carro, é o único momento que eu sei que eu não estou pensando, eu não sou marido de ninguém, filho de ninguém, dono de empresa nenhuma, você está ali e você não desvia a sua atenção um centésimo de segundo, porque se desviar, vai bater e vai dar ruim, né? Então, ter esse momento de liberdade, vai, ele acaba fazendo o bem e eu acho que ajuda e eu chego numa segunda-feira depois de uma etapa, chego cansado no escritório, fisicamente, mas a cabeça chega mais leve, sabe? É, eu acho que você consegue, de fato, dar o zoom alto. Tem gente que vai meditar muito tempo, eu, quando vou meditar, cada dia eu cresço um minuto, mas isso é muito difícil, você volta, você tem que voltar. e tem gente que o esporte consegue te tirar, você de pilotando, você consegue ir esquiando, pensar fora da caixa do seu trabalho e depois, quando você volta, parece que oxigina a ideia, né? É, eu nunca meditei, então eu não sei qual que é o sentimento, mas eu imagino que seja... Meio isso. Meio isso, é. É. Seja parecido. E me fala uma coisa, você teve uma cirurgia importante na tiroide em um momento. Isso teve algum efeito sobre você? Como é que você reagiu? O que foi isso pra você? Ah, teve vários, né? Porque eu era super novo e... Quantos anos você tinha? Tinha 26. 26 pra 27. Quando eu descobri que eu tava com câncer na tiroide, era agosto de 2016. Meu casamento foi dia 1º de outubro de 2016. E a Oakberry abriu a primeira loja dia 6 de dezembro de 2016. Então, foi um semestre, assim... Câncer na tiroide é o menos... Vai, o menos perigoso deles, né? Como você descobriu no exame de rotina? Eu tinha um nódulo aqui que eu já sabia que existia e aí eu fazia acompanhamento e aí em um dos exames de acompanhamento deu a malignidade e o médico falou, cara, você precisa tirar isso rápido porque é grande e tal. E você ficou em choque na hora, né? Porque a gente fica, né? Fica em choque, é. Mas assim, eu fiquei em choque num choque controlado porque já tinha tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Eu já tava tão preocupado, puta, sem grana, preciso abrir a Oak, vou casar, preciso conseguir dar uma vida boa pra minha esposa, né? E tal. E aí aparece essa, você fala, meu... Mais uma. Mais uma. Vamos tentar resolver. Então, acho que muda bem. Talvez tenha sido o primeiro momento dessa minha mudança pra um modo mais calmo de entender as coisas. Porque você tá sempre a ponto de surtar de vez a hora que tem muita coisa ruim ou complexa acontecendo, principalmente quando você não tá no controle da situação, né? E eu acho que isso me ajudou a ser bem mais resiliente, principalmente porque deu certo no final, né? Eu tirei o câncer, agora já faz mais de cinco anos já tô 100% limpo. Ah, porque você continua fazendo manutenção. É, tem que ficar fazendo manutenção até ter certeza que o negócio foi de vez. Casei e abri a Oak e deu tudo certo, entendeu? Então, assim, inclusive o câncer em si foi o motivo pelo qual eu recebi o prêmio de um seguro que eu tinha que eu usei pra abrir a primeira loja da Oak três, quatro meses depois. Então, e que eu não sabia que eu tinha o... você deve ter falado, gente, que onda gigante. É. Era tudo, você não tinha casado ainda, você ia abrir a primeira Oak e aparece um câncer no meio do caminho. E aí você foi passando por aquilo. Era grande a onda, mas apesar de não ser surfista, deu pra dropar ela. Deu pra dropar a onda. Pô, parabéns, viu? Parabéns, história de sucesso. Estamos caminhando aqui pra reta final do programa. Eu quero fazer umas perguntas pra você. Primeiro, networking de milhões. Qual é o assunto que você adora falar numa roda de conversa? Ah, acho que se falar de automobilismo, se falar de branding, se falar de marca, acho que... Maravilhoso. Esses são os assuntos pra você conseguir cativar a atenção dos jovens. Mas tem que ser criativo, né? Ah, não, com certeza. Tem que ser de verdade, né? Já pra chegar e falar, pô, o Ayrton Senna é grande piloto. Não vai acontecer. Não almoce sozinho, que tem um livro que eu adoro, é Never Eat Alone. e um networking dos sonhos, quem que você chamaria pra almoçar? No mundo inteiro, pode já ter morrido também. O Arnold Schwarzenegger. Que demais, ele tá vivo, é possível, né? Você morava lá, é possível. Bom, bola fora. Qual que é uma bola fora que você lembra que você deu? Primeira loja que a gente abriu nos Estados Unidos. Por quê? Porque deu super errado, escolhi o ponto errado, aluguel caro demais, briga com o shopping pra fechar a loja depois. Hoje tá super bem, tem 40 e todas vendendo pra caramba, mas quatro anos atrás essa doeu porque a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje pra segurar um fim de contrato com o shopping americano em dólar, né? Muito obrigada, Jorge, obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado a você, Marta. Espero que você tenha adorado esse bate-papo e quero que você me conte aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho